Amei demais Não acredito que da noite para o dia Alguém que ama e passa deixa de amar Jogando a ovo todo o sonho de uma vida Ficou com raiva, liga só pra terminar Me deixa triste com essa sua indiferença O pior que eu não fiz nada pra perder Eu fui sincera, bote isso na cabeça Único erro meu Amei demais, você juro nunca menti Mas isso não importa mais se eu fiz Você já tomou sua decisão Não vou ficar correndo atrás Amei demais, você juro nunca menti Mas isso não importa mais se eu fiz Você já tomou sua decisão Não vou ficar correndo atrás Não, não, não Bora, Michel Acuí é bom demais Não acredito que da noite para o dia Alguém que ama e passa deixa de amar Jogando a ovo todo o sonho de uma vida Ficou com raiva, liga só pra terminar Me deixa triste com essa sua indiferença Me deixa triste com essa sua indiferença O pior que eu não fiz nada pra perder Eu fui sincera, bote isso na cabeça Único erro meu Amei demais, você juro nunca menti Mas isso não importa mais se eu fiz Você já tomou sua decisão Não vou ficar correndo atrás Amei demais, você juro nunca menti Mas isso não importa mais se eu fiz Você já tomou sua decisão Não vou ficar correndo atrás Não, não, não